Primeiramente, no momento da verdade, o Grêmio se comportou de maneira gigante, do seu tamanho, da sua origem, da sua qualidade, da sua essência. E nós, que estamos dirigentes do Grêmio, gostaríamos que fosse sempre assim. E trabalhamos dioturnamente para que isso fosse sempre assim. Só que o futebol não é assim, infelizmente. Tem vários fatores que implicam em jornadas talvez não competitivas, talvez não mostrando a cara e a essência do nosso Grêmio. Mas eu prefiro enxergar que, no momento decisivo, os jogadores entenderam a necessidade de ultrapassar barreiras, de quebrar paradigmas, de sair talvez de uma zona que não fosse a zona de conforto que eles imaginavam que seriam. E todos, sem nenhuma exceção, entenderam esse momento. Isso gratifico o dirigente. Apesar de nós não ter ganho absolutamente nada, nós estamos caminhando. Te confesso. É uma caminhada difícil, que vai requerer muita hombridade. muita dedicação, muita abnegação, muita valorização e muito sentimento de gremismo. E hoje eles deram essa prova. Eu não posso fazer crítica a nenhum dos 18 jogadores, ou 17 jogadores, não, 16 jogadores que entraram em campo. Pelo contrário, eu só tenho elogios. O Grêmio jogou uma partida quase que perfeita. Longe da perfeição, é verdade. Mas, perto do que nós havíamos jogado na Bahia, e isso foi conversado muito internamente nos vestiares. depois da partida, na segunda-feira, nós tivemos que tomar decisões em prol do Grêmio. E essas decisões foram muito pesadas para mim, eu confesso. Eu senti muito, mas eu estou acostumado a tomar esse tipo de decisão. É duro, é difícil, mas é necessário. Se o Douglas Costa tivesse algum problema, ele não teria se rebelado contra as críticas. Se o Douglas Costa não quisesse, ele não teria se recuperado em tempo recorde de uma lesão no adutor. Se o Douglas Costa não tivesse a convicção, porque ele falou com o árbitro, aliás, eu sou um crítico contumaz da arbitragem, eu pergunto para vocês, não teve um pênalti de novo hoje quando estavam a zero e puxaram o Diego Souza dentro da... Por que não marca um pênalti a favor do Grêmio? Por que o VAR não chama? Gente, eu não quero ser beneficiado, mas eu estou com o saco cheio desses caras aí, tia, desses tal de VAR. Porra, pita a regra do jogo, tia, não custa nada. Mas por que que não, por que que o VAR não chamou? É escandaloso, gente, é escandaloso. Fecho parênteses. O Douglas Costa está indignado, porque ele conversou com o árbitro, e o árbitro concordou que ele saísse por onde ele iria sair. Depois, ele, lá saiu por que motivo? Aliás, árbitro esse que puniu o jogador do Grêmio, que não estava nem fardado, e que nós tivemos que entrar com uma ação. Bom, aí eu não sou advogado para dizer que tipo de movimento foi tomado, se foi uma ação cautelar, se ele lá saiu como é. Estão me dizendo que foi uma transação penal. Eu não entendo nada disso. Meu ramo é outro. Meu ramo é... Bom, não interessa o meu ramo. Interessa o meu Grêmio. E o meu Grêmio vai bem, graças a Deus. E vamos acreditar. Eu nunca deixei de acreditar. Porque além desse grupo de homens fantásticos que tem aqui, esses jogadores espetaculares, eu tenho uma comissão técnica que é da minha total confiança. São meus parceiros de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Nós somos a luta desde ontem de manhã com o apoio do presidente. E que eu digo para vocês assim, é um troço espetacular. Não tem nenhuma solicitação do Departamento de Futebol que não é atendido pelo presidente. Nenhuma. Nenhuma. Acontecem fatos aqui que vocês jamais iriam imaginar que aconteçam, que acontecesse melhor. E o presidente dá apoio total. Nós tínhamos, e isso aí tem que ser ressaltado, nós tínhamos um planejamento de viagem e de uma hora para a outra esse planejamento foi desfeito por um terceiro. houve um custo adicional violento que eu não iria aprovar se fosse presidente. E o presidente disse, não, não me interessa. Antes do jogo, nós poderíamos ter gasto uma enormidade de dinheiro antes de saber se nós iríamos para uma decisão contra o Corinthians ou não. E ele acreditou, ele apoiou todas as decisões que nós tomamos, ele apoia integralmente. Ou melhor, eu, antes de tomá-las, eu comunico a ele e ele diz assim, faz o que tu acha que tem que fazer. Então, o apoio é amplo, não vou usar esse âmbito total e restrito que não é da minha praia. A minha praia é outra. Mas o apoio do presidente é fantástico e é por isso que o Grêmio está do tamanho que está. E acreditem, eu tenho muita fé e vou continuar dizendo, nós não vamos cair. Secadores, continue secando, não vai adiantar. Pode mandar mensagem, pode entupir meu celular, não tem problema nenhum.